Música Primeiro-ministro, se bolo-ministro, neve-responsabiliza-se a arte marciais, ou lhe chama a atenção, quando a instabilidade ia revelar. Se foi o governo que era a relação na Angusmão Hateten, e a tempo, se bolo-ministro, neve-responsável-se a arte marcial no ritual Sira, nune, belharia instabilidade, neve-sempra contese e revelaran, hode-hala povo morris lagmatek. A arte marciais, é arte, nós me estragam malu, nem estragam malu. E tem que, halo, ação rumo, neve, cai-se de hotumai, cai-se de bolo, se de mangue-se de ria, tamba, Hateten, Kata, PCHT, como divide malu, tia, na igre, indonesia, e nem os divide malu. Sa arte, imagina-me. Sa arte, imagina-me. E nem-me-me que a torre-toma fala politica e duro, tia, nga, ta, desculpa. Onde, E, tia, na mãe nem-me-me-os, Kung-Fu, mostre-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Pare, é tudo mais o que você sabe. Kung-Fu, o sérdã, ta-kondo, o sérdã, o sérdã é o tu, o dê-te-te com vida, vá, vá, apresenta-te-te-te-te-te, ei, pá, fura. E tudo, ai, não-me-a fura-gliu, é, não é? Nem-me-de-a arte. Ora, Aprendi-te a tucumar o ojo malo, o macabá, né? Se bebi que nasce, né? Depois me tira, né? Foi no leite, né? Presidente da República, José Ramizor Tatetem, de D'Augné, Zóvencira, continua a criar instabilidade e a capital dele. No estado lá, com uma credibilidade ou de controla, tampa membro do governo Balun, inclina e a arte marciais. Agostinho da Costa, Celina López, Xemén.